Veja, nesta edição, pesquisa do Diese revela o impacto das greves de 2012. Professores de instituições federais discutem reestruturação da carreira. Sete feiras de produtos orgânicos acontecem esta semana no Pará. Como se prevenir da gripe A? Basílica de Nazaré completa sete anos como Santuário Mariano. Centro de Memória da Amazônia realiza a Semana da África 2013. E no quadro de Economia, saiba mais sobre aposentadoria e previdência privada. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de greve. Anualmente centenas de trabalhadores paralisam as atividades. Eles reivindicam direitos como reajuste salarial, melhores condições de trabalho e plano de cargos e carreira. O Diese contabilizou a quantidade de greves realizadas no ano passado no Pará e o impacto das paralisações. Os trabalhadores protestaram por melhores salários. O motivo foi o mesmo nas 873 manifestações registradas em 2012 pelo Diese. 53% das greves ocorreram no setor privado e 47% no público. Na verdade as greves acontecem por uma resolução errada, às vezes em uma mesa de negociação. Os anos passam e houve um avanço muito grande, não só da classe trabalhadora, mas principalmente da classe patronal no sentido da negociação em si. Mas em alguns setores, ou por motivo de pressão maior ou por motivo da conjuntura, essas negociações tendem a ter problema. A área financeira, por exemplo, às vezes acontece na área de Estado. E isso tem levado em algum momento a greve, porque o trabalhador entende que tem uma inflação que correia o salário. Se ele não repor aquele seu salário ou não avançar nos direitos trabalhistas, que se tem direitos consagrados, ele tem que recorrer a algum tipo de movimentação. E via de regra isso ocorre nas greves. Na esfera privada cresceu o número de greves no setor industrial, de 131 em 2011 para 330 em 2012. Na indústria da construção e do mobiliário, o número de greves cresceu de 52 em 2011 para 62 ano passado. E entre os trabalhadores metalúrgicos, o crescimento foi maior, de 60 para 244 em 2012. As greves totalizaram cerca de 87 mil horas paradas, um crescimento de 37% em relação a 2011. Só na esfera privada, em protesto, os trabalhadores deixaram de exercer as atividades durante 15 mil horas. Isso é muito ruim para o país. É por isso que nós não estamos louvando as greves. O estudo do JESI mostrou toda a diversidade que nós temos em uma greve ao longo de um período. Mas o importante é colocar que o bom é que nós tenhamos em uma mesa de negociação resultados bons para as partes. Porque negociação é aquilo que é bom para as partes. Perda salarial, você não tem nem o que discutir, você tem o que repor. Porque perda já ocorreu há 12 meses, é o fruto de 12 meses. E os preços continuam subindo. Então, os trabalhadores têm que se virar, têm que se mexer, no sentido de fazer com que essas perdas não aumentem. E uma das maneiras é negociando os seus salários, os planos de cargos, a questão de direitos trabalhistas. Mas, situações que ainda hoje, num país que está entrando no primeiro mundo, infelizmente ainda temos. A greve é um direito legal do trabalhador como forma de reivindicar seus direitos. O fato positivo, segundo a pesquisa, é de que 96% de tudo o que foi acordado nas negociações, 88% das categorias tiveram um ganho real de salário. E ainda falando em greve, os rodoviários que trabalham na empresa Nova Marambaia paralisaram suas atividades desde a madrugada de hoje em Belém. Eles reivindicam um intervalo de uma hora entre cada viagem e melhores condições de trabalho. Os ônibus estão parados dentro da garagem da empresa, no bairro do Tapanã. Por causa do protesto, as paradas de ônibus nos conjuntos Cordeiro de Farias e Tapanã estão lotadas. A empresa atende a mar de 20 linhas no Tapanã 1 e 2, Bengui, Cordeiro de Farias, Eduardo Angelim, Catalina e Pratinha. E no último dia 22 de maio, os professores das instituições federais de ensino de todo o país também paralisaram. Eles se reuniram em Brasília durante a semana para discutir as futuras reivindicações. A repórter Patrícia Nascimento conversou com uma das dirigentes da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará e tem mais informações. Marcos, é sobre este assunto que nós vamos conversar com a professora Andréia Solimões, que está aqui ao meu lado. Professora, qual foi o principal objetivo da paralisação que houve nas instituições de ensino federais no último dia 22? Bom, a paralisação do dia 22 foi para chamar a atenção do governo e também está dialogando com a população sobre a nossa mobilização permanente. Apesar de nós termos suspendido a greve que durou mais de quatro meses no ano passado, nós estamos alertando o governo que nós queremos negociar, voltar a discutir a nossa carreira, as nossas condições de trabalho, porque a lei que foi aprovada no final do ano e sancionada pelo governo, ela, na verdade, desestrutura a nossa carreira e não representa aquilo que nós estamos lutando, que é a valorização do trabalho do docente nas universidades, nas escolas de aplicação e nos institutos federais. Aconteceu no último final de semana a reunião do setor das IFE, das instituições federais de ensino, para discutir uma agenda nacional. O centro dessa agenda para o próximo período é a anulação da reforma da Previdência, a reforma comprada tem que ser anulada. E nós não reconhecemos essa reforma porque ataca os direitos dos trabalhadores. Agora, professora, existe a possibilidade de haver uma nova greve dos professores de instituições federais? Não, não está descartada essa possibilidade, mas como nós dialogamos com a população, foi uma primeira atividade no dia 22, para alertar que nós estamos em processo permanente de mobilização, não depende da categoria, depende do governo, e nós queremos abrir novas negociações. Não existe um indicativo de paralisação de uma greve, mas podem acontecer momentos de paralisação, para a gente estar chamando a atenção e não podemos descartar, porque depende muito mais do governo do que da gente. Uma nova paralisação? Não foi votada ainda, a gente precisa fazer uma assembleia, porque a categoria precisa estar reunida nos seus locais, nas suas sessões sindicais, para fazer, para a gente estar votando junto com a categoria nos locais, a paralisação. Mas, a priori, nós temos uma agenda nacional que vai ser marcada por um dia de atividade. A gente ainda não decidiu se vai haver paralisação ou não. Muito obrigada, professora, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Desde ontem, a Polícia Civil do Pará está realizando em Capanema, no Nordeste do Estado, um mutirão para emissão de carteiras de identidade. Até amanhã, devem ser emitidas cerca de 300 documentos. O atendimento acontece entre 8 da manhã e 5 da tarde, na Escola Municipal Maria Natividade. É ofertada gratuitamente a emissão da primeira via da carteira de identidade para maiores de 16 anos e a segunda via de apresentação de boletim de ocorrência de roubo ou furto. Os idosos e os portadores de deficiência também estão isentos. Para ser atendido, basta apresentar certidão de nascimento ou de casamento originais, duas fotos 3x4 e um comprovante de residência. No quadro Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto hoje é aposentadoria e previdência privada. Larissa. Marcos, qualquer pessoa pode aderir a uma previdência privada para garantir a aposentadoria. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 40-069-211 que a gente responde a sua pergunta. O Pedro Loureiro está aqui ao nosso lado. Pedro, é importante a gente esclarecer o que é essa previdência privada. Ela faz parte do meu plano de aposentadoria? Isso. O planejamento da aposentadoria deve compor vários aspectos, deve observar vários aspectos. Tem uma casa para morar, ter uma renda, se possível, do INSS, que algumas pessoas ainda vão ter. E, claro, a renda de aposentadoria pelo plano de previdência, ela vem complementar. Por isso que se chama previdência complementar também. Para a maioria das pessoas, ela não só é possível, como ela é indicada. Por quê? A gente percebe, as pessoas que se aposentavam 40 anos atrás, 30 anos atrás, pela previdência pública, elas tinham um patamar de renda que elas conseguiam manter. Hoje a gente vê, né? Basta você abrir o jornal, todo mundo conhece alguém que despencou o seu padrão de vida. Então a previdência privada, ela vem complementar. Ela não pode ser um único produto. Ela é parte do planejamento. Ela tem alguns tipos principais. Ela tem, são várias formas, mas tem os dois mais conhecidos. Nós preparamos um quadro para explicar as diferenças básicas entre os dois tipos. Existe o PGBL. O que é o PGBL? Ele é o modelo indicado para quem faz a declaração do imposto de renda, aquela declaração completa. Por quê? Porque ela tem um diferimento no imposto de renda. Só que é um diferimento. Veja bem, em algum momento você vai pagar esse imposto. Então, quando você sacar, fizer um saque que você pode fazer a qualquer momento, ou quando você receber a sua renda, você pagará imposto de renda sobre todo o valor recebido, o que você depositou e o que rendeu. O outro modelo mais comum também é o Vida Gerador de Benefício Livre, que é o VGBL. Ele é indicado para quem faz a declaração simplificada. Por quê? Porque ele não dá esse diferimento no imposto de renda, na sua declaração. Por quê? Porque a declaração simplificada, ela não abate nada. Você tem um abatimento que é linear e faz a declaração. O que é que acontece? Quando você recebe sua renda ou faz um saque, o que é que vai acontecer? Você vai pagar o imposto de renda apenas sobre o que rendeu. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Porque a pessoa, às vezes, escuta alguém falar, eu fiz um plano de previdência, corre e faz um também. Você tem que estar bem atento a isso, porque senão você pode ter um prejuízo. Rentabilidade, tudo eles andam iguais. Mas é a tributação que faz essa diferença. Pedro, para a gente esclarecer, a previdência privada, ela é uma alternativa, porque a gente sabe que o trabalhador comum, ao final da sua vida laboral, a previdência que ele depositou todo mês, talvez não possa garantir a ele uma vida tranquila. Olha, todo planejamento financeiro todo, você deve acompanhar durante a sua vida. Digamos, uma pessoa de 20, 25 anos, 30 anos, faz um plano de previdência. Ela não tem filhos, não é casada. Então, a expectativa dela é uma, o nível de renda é uma. Então, ela faz, mas ela tem que constantemente acompanhar. Por quê? Porque se a previdência pública, talvez, não garanta aquela aposentadoria, imagine se 15, 20 anos depois de iniciar um plano de previdência privada, a pessoa triplicou a renda, aumentou o seu padrão de vida. Ela tem, agora, outras necessidades. Tem um filho que depende, uma esposa ou um marido que, em algum momento, não pode mais trabalhar. Então, ela tem que ir mudando constantemente. Você tem que rever. O ideal seria todo ano, mas pelo menos a cada 2, 3 anos, para ver. Está tudo ok? Continuo com o meu plano. Não, não está tudo ok? Vou ajustar, vou alterar, vou fazer mais um. Quer dizer, a pessoa tem que ir ajustando. Porque, senão, lá na frente, quando não dá mais tempo de voltar atrás, ela descobre que o plano está inadequado. Agora, outra dúvida, Pedro, é quanto ao rendimento dessas previdências privadas. A pessoa quer saber, eu deposito 50, 80, 100 reais todo mês, mas qual vai ser o meu rendimento? Olha, isso vai depender de vários fatores. O mercado é como um fundo de investimento. Quando você coloca o dinheiro em qualquer fundo de investimento, você não sabe quanto ele vai render especificamente. Você tem uma noção. O plano de previdência também, porque ele tem fundos específicos. E tem o fundo de previdência, que é focado na renda fixa, muitos títulos públicos. Tem outros que já tem uma mescla, já coloca uma certa quantidade de ações. Então, isso vai variar conforme a economia, conforme o mercado anda. É por isso que a pessoa é mais um dos motivos pelos quais ela deve verificar constantemente como está a rentabilidade. Se aquela instituição onde está o dinheiro, ela está fazendo uma gestão competente, que o dinheiro está ali, mas existem dezenas de empresas de previdência no Brasil, todas seguindo a mesma legislação, todas com a mesma garantia, com a mesma legislação que protege. Mas a competência para gerir não é a mesma. Então, a pessoa tem que buscar as melhores alternativas sempre, para não ter o susto lá na frente quando não dá para voltar atrás. E quanto a tributação dentro desse meu rendimento? Olha, nós falamos de VGBL e PGBL, que são os dois modelos com relação ao imposto de renda. Nós preparamos uma tabelinha também que mostra uma característica que vale para os dois. É a tabela, que isso é o segurado, a pessoa que faz a previdência que escolhe. Ela é o quê? Ela pode escolher a tabela progressiva. O que é a tabela progressiva? Quando ela receber aquela renda ou fizer o saque, a empresa, a seguradora, abate 15% e o complemento, o que tiver margem de imposto para recolher, a pessoa coloca na sua contribuição, na sua declaração do ano seguinte. E existe a regressiva, que ela começa do dia que a pessoa faz até completar dois anos, 35% de imposto de renda. Isso pode parecer alto, mas no longo prazo é um bom negócio, porque a cada dois anos, cada depósito vai abaixando. Então, com dois anos feito um depósito, aquele depósito do primeiro dia até dois anos, 35%. Dois anos e um dia, ele vira 30%. Aí com mais dois anos, 25%, ele vai abaixando até 10%. Então, isso é uma opção que vale tanto para o VGBL quanto para o PGBL. Então, é uma questão de longo prazo, curto prazo. Curto prazo, a progressiva. Longo prazo, a regressiva. Pedro, a gente já vai voltar a conversar sobre esse assunto e no próximo bloco nós vamos falar sobre os riscos de se manter uma previdência privada. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Agora vamos falar de meio ambiente. 3 mil cidades brasileiras, incluindo Belém e Brasília, ainda enviam resíduos sólidos para destinos inadequados. São quase 24 milhões de toneladas por ano, despejadas em condições impróprias. Os dados são do ano passado e fazem parte do panorama dos resíduos sólidos, produzido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais. A décima edição do relatório divulgado hoje mostra que o cenário apresentou uma melhora lenta ao longo da década. E em agosto de 2014, termina o prazo dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para o fim dos lixões no Brasil. Os municípios em condições irregulares podem ser enquadrados na Lei de Crimes Ambientais. Sete feiras de produtos orgânicos acontecem esta semana no Pará. O objetivo é incentivar a produção e o consumo desses produtos que são livres de agrotóxicos. A alimentação saudável é a prioridade de muita gente. E começar na base é ingerir hortaliças, frutas e verduras orgânicas. Em Belém, as feiras desses produtos são um sucesso. Os produtores estão a cada dia se profissionalizando para que eles cheguem a uma produção orgânica e também, não só produzir, mas também chegar à certificação que é a venda. Hoje nós estamos com a venda, os produtores só podem comercializar na feira porque eles são certificados apenas com a OS, que é uma organização participativa da qual participa um grupo de produtores. No mercado paraense, são 18 produtores reconhecidos pela SAGRE. Eles cultivam hortaliças e frutas. No Pará, pelo menos cinco regiões estão no processo de transição do cultivo convencional para o orgânico. Somente no arquipélago do Marajó, seis municípios já aderiram à prática. E na região oeste, o município de Santarém é considerado um polo da produção orgânica paraense. Nas feiras de Belém, os produtores vêm de Santa Bárbara e São Francisco do Pará. Para incentivar a produção e o consumo, acontece em todo o país a Semana Nacional de Alimentos Orgânicos. A programação iniciou na sexta-feira com um café orgânico, que é a abertura da semana, pelo secretário Delgado. E onde os próprios produtores da Pará Orgânico, que congregam os produtores de hortaliças e frutos, oferecendo uma degustação da mesa do que se usa no café da manhã. A partir daí, palestras, visitas e também as feiras. Cada instituição que participa da Comissão da Produção Orgânica, ela oferece aos seus funcionários a oportunidade de comprar os produtos orgânicos desses produtores já certificados. Terminaram ontem as inscrições para o Enem 2013 com um registro de mais de 7 milhões de candidatos. O número de estudantes superou o total do ano passado, quando 6,4 milhões de pessoas se inscreveram. O pagamento da taxa de R$ 35 pode ser feito até amanhã. Estão isentos do pagamento de inscrição os concluentes do ensino médio em 2013, matriculados em escola pública. Também não precisa pagar a taxa o participante com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. As provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro. Uma nova onda de gripe A parece ter começado no Pará. Somente este ano foram registrados 6 mortes e o número de registros da doença nos 4 primeiros meses deste ano já é o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Por isso, é importante saber como se prevenir da doença. Lavar sempre as mãos, utilizar lenços ao tossir ou espirrar, preferir ambientes abertos aos fechados são alguns dos principais cuidados na prevenção de doenças respiratórias como a gripe. Na ausência de um lenço, você pode usar sim essa região do braço para cobrir o nariz e a boca na hora que for tossir ou que for espirrar. A gripe é uma doença causada por vários vírus, entre eles o H1N1, que surgiu no Brasil há cerca de 5 anos. Por isso, nossas defesas a ele ainda são menores do que a outros vírus. Em 2010, o Pará liderou o ranking de casos de gripe A no Brasil. Nos primeiros meses de 2013, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado já registrou 121 casos de síndrome respiratória grave. Nesse estágio avançado da gripe, se faz necessária a internação. Os vírus sofrem mutações, por isso, mesmo que já tenham sido vacinadas, as pessoas que pertencem aos grupos de risco devem participar das campanhas de vacinação todos os anos. Se você tem um quadro que é caracterizado como uma síndrome gripal e que deve envolver a tosse, a febre de início súbito, então aquela febre de início súbito, geralmente ela é alta, você tem tosse, tem dor de garganta, às vezes dor no peito também e eventualmente falta de ar. Nesse caso, é recomendado que você procure uma assistência médica, porque a partir daí você vai ser, geralmente é iniciado o antiviral e a eficácia dele é maior nos primeiros dias do início do quadro e você, de alguma forma, tem uma orientação e um acompanhamento, porque se esse quadro piora, aí a indicação é de internação. Amanhã na Praça Santuária, em Belém, será apresentado o Cartaz do Sírio 2013. Este ano serão impressos 900 mil exemplares que ajudam na divulgação de uma das maiores manifestações de fé e de religiosidade do mundo. A apresentação acontece logo após a missa, que será presidida pelo arcebispo de Belém, às 6 horas da tarde, na Basílica Santuário. E hoje também, às 6 da tarde, haverá a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, durante a celebração, presidida também por Dom Alberto Taveira. A descida do Glória dá início ao tríduo que prepara os católicos para a coroação de Nossa Senhora. E este momento também faz parte da programação de comemoração pela elevação da Basílica ao título de Santuário Mariano. Na próxima sexta-feira, dia 31 de maio, o título completa sete anos. Ele foi dado pelo ex-arcebispo de Belém, Dorane João Tempesta, em 2006. A condição de Santuário tem o objetivo de estimular o fluxo de romeiros e peregrinos no Templo Mariano. Os 20 metros de altura da Basílica Santuário marcam imponência no centro da cidade de Belém. Erguida no mesmo lugar onde Plástico encontrou a imagem, é a única Basílica da Amazônia. Eu gosto de todas as igrejas de Belém, mas a igreja de Nazaré, esse altar dela, me inspira assim. Eu, quando venho aqui, eu me sinto assim, parece que eu estou um pouquinho no céu, sabe? Olho ali para o Glória e vendo Nossa Senhora, põe toda a minha fé, minha inspiração, pedindo pela proteção da minha família, né? Nossa. E de todo Belém do Pará também. A pedra fundamental da igreja foi colocada em 1909. Na ocasião, o poeta maranhense Euclides Faria apresentou ao público a música Vós Sois o Lírio Mimoso, que se tornou o inoficial em louvor à Virgem de Nazaré. Vós Sois o Lírio Mimoso, do mais suave perfume, que ao lado do Santo Esposo... A história e o simbolismo do santuário traduzem a importância religiosa para o povo paraense. Ela transmite para a gente paz, segurança, fé. Eu me sinto confortável em estar aqui, é como se fosse a extensão da minha casa. As linhas arquitetônicas da igreja apresentam o estilo romano, com 36 colunas de puro granito maciço e 54 vitrais franceses. A Basílica de Nazaré está entre as mais belas construções, tombadas pelo patrimônio histórico do Pará. É muito bom estar aqui, é uma fé muito grande e acolhida também das pessoas aqui, é muito boa. Frequentada por fiéis de todas as partes do mundo, a igreja foi considerada Santuário Mariano em 2006. A cerimônia de elevação ao santuário foi presidida pelo então acirbispo de Belém, do Oranismo Antempesta. Está sim erigido o Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. A finalidade, quando o Dom Oranismo decretou o título de Santuário Mariano para a nossa Basílica, era de que a grandiosidade da nossa devoção não ficasse restrita apenas ao mês de outubro, que é o mês da grande festa, mas pudesse se espalhar ao longo do ano inteiro. Muitas obras foram realizadas desde que a Arquidiocese de Belém titulou a Basílica de Nazaré como Santuário Mariano. Contudo, uma característica nunca muda. A imagem original de Nossa Senhora, que foi encontrada pelo caboclo plácido às margens do Carapé Murukutu, em 1700, só desce do glória em dois momentos, no aniversário da elevação da Basílica, à condição de santuário e durante o sírio de Nazaré. A imagem originou a história de fé do povo paraense. Eu já acompanho o sírio há muito tempo também, e é sempre bom estar aqui. Agora vamos falar de eleições. Termina amanhã, às três horas da tarde, o prazo para que os eleitores de Marituba, na região metropolitana de Belém, revisem, transfiram ou solicitam um novo título de eleitor. A ação é destinada a todos os eleitores que presidem, que residem no município ou pretendem transferir o título para votar nas próximas eleições municipais, marcadas para o dia 4 de agosto. O eleitor deve procurar o cartório eleitoral, que fica em Ananindeua, na Avenida José Marcelino, número 692. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, para tirar suas dúvidas sobre aposentadoria e previdência privada. Larissa. Marcos, dentro do plano da previdência privada, também há benefícios, na verdade, são proteções aos riscos. O Pedro faz esclarecer um pouquinho isso para a gente, e também lembramos, se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para o 40 069 211, que a gente tira a sua dúvida. Pedro, explica um pouquinho para a gente, que proteção de risco é essa? Essa é uma das vantagens que os planos de previdência oferecem. São proteções para os riscos que a gente corre no dia a dia. Então, por exemplo, imagine um profissional liberal, ou um autônomo, que tem um problema, uma invalidez. Sofre um acidente ou uma doença que o deixa incapaz. Nós preparamos um quadro que mostra algumas das principais, são diversas, mas que mostra o quê? Você ficou incapaz, você não tem como trabalhar. Não necessariamente aquele benefício do INSS vai bancar o seu custo de vida para o resto da vida, com suas necessidades que passam a ser maiores. Então, o plano de previdência pode acoplar esse benefício. Ele pode acoplar também um que se chama de incapacidade temporária. Até 12 meses, que você fica impossibilitado de trabalhar, seja por acidente ou por doença, você também pode colocar, e ter essa proteção. Você pode colocar pensões, pensão para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para os pais. Muitas pessoas têm pais idosos, que no caso de sua falta, não terão como sobreviver. Você pode colocar. Então, você tem uma série de proteções que, bem planejadas, porque você não pode sair contratando sem a necessidade, bem planejadas, podem compor e transformar esse seu plano de previdência em algo que pode ser fundamental num momento de um problema de saúde ou de um acidente que venha a ocorrer. Esse é o grande temor de muitas pessoas, né, Pedro? Eles estarem pagando esse plano e, de repente, acontece alguma coisa comigo e para onde vai o meu dinheiro? Esse é um medo que quase, quem não conhece, tem, né, quase todo mundo tem. O dinheiro não vai para lugar nenhum. Ele vai continuar na empresa de previdência e vai ser transferido para os seus sucessores. Todo plano de previdência tem que ter beneficiários. Você coloca filho, pai, irmão, você pode colocar quem você quiser. O fundo que está acumulado ali, a pessoa pode pensar, se eu morrer, o que é que acontece? Vai para o beneficiário. E mais, funciona como um seguro, ele não entra no inventário, ele é pago diretamente, porque o beneficiário é indicado. Está lá indicado, está escrito o nome, com o CPF, com tudo. Então, você não perde. Se a pessoa não colocar um beneficiário, aí entra no inventário. Só que aí é um prazo longo, demora, tem toda a burocracia. Colocou o beneficiário, 10 dias, 15 dias, no máximo, o dinheiro já está na conta, que no momento que muitas vezes as pessoas ficam sem o recurso financeiro porque, às vezes, o provedor é quem faleceu. Então, você tem um seguro de vida tranquilo ali. Agora, como planejador econômico, você acredita que é mais aconselhável a pessoa quem conseguir guardar aquele dinheiro mensalmente ou realmente investir em uma previdência privada? Olha, para a maioria de nós, o brasileiro não tem uma formação em planejamento financeiro. Muitos países do mundo inteiro têm o que equivale ao fundamental, o ensino fundamental e médio, educação financeira. O brasileiro não tem. Então, é muito mais fácil uma empresa de previdência com técnicos, economistas, planejadores financeiros, contadores, administradores, é muito mais fácil eles conseguirem fazer esse dinheiro render e transformar em uma aposentadoria do que uma pessoa que ou não tem o conhecimento ou, muitas vezes, não tem a disciplina, porque o dinheiro vai crescendo e, quando ele começa a ficar volumoso, dá vontade de gastar. E é aí que a pessoa cai na tentação e pode estar gastando o dinheiro, assim, num impulso, o dinheiro da sua aposentadoria. Na previdência, por mais que você possa sacar, ele é seu, é mais difícil você sacar. Você não vai num caixa eletrônico e saca de uma vez toda. Então, essa burocracia que leva aí uma semana, dez dias, para você sacar o seu dinheiro, ela pode significar a sua proteção. Então, para a maioria de nós, para as pessoas com uma renda em média, para a classe média, para a grande maioria, a previdência privada não é o único produto, não é a única coisa do planejamento de aposentadoria, mas talvez seja o principal. Agora, onde eu encontro essa previdência privada? Onde é que eu posso contratar esse serviço? Olha, a previdência privada, ela é um produto de seguradora. Muita gente diz, ah, mas no meu banco tem. Tem, o banco é o canal de venda. Ele é o canal de comercialização, mas é uma seguradora que fez. Hoje você tem dezenas no mercado. Proteção, todas têm a mesma. O que vai mudar são as taxas cobradas, os serviços prestados e a qualidade da gestão do dinheiro. Se você entrar no site, se você jogar em qualquer site de busca, colocar SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, lá tem a relação de todas as seguradoras autorizadas a comercializar a previdência privada. Pela segurança, todas estão iguais. Você pode ficar tranquilo, que a SUSEP fiscaliza muito bem. O que vai mudar é a sua negociação. O que você consegue melhor, qual é a taxa que lhe cobram e qual é a competência na gestão do dinheiro. Agora, regras quanto à idade, à renda, quem é que pode contratar uma previdência privada? Todo mundo pode. Qual é o único impedimento? Muitas vezes tem. Às vezes o casal vai ter um filho e diz já quero fazer uma previdência para o meu filho que vai nascer. Não pode. Você tem que nascer, ser registrado. A partir daí você pode. Antes disso, não. Ou seja, não tem limite. Para frente, você pode, qualquer idade, você pode contratar. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E a gente lembra que o planejador econômico Pedro Loureiro está conosco aqui todas as terças-feiras no Nascaria Notícias. Se você quiser, pode sugerir temas para a gente através do 40-069211 ou mesmo encaminhar a sua pergunta. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Um olhar naif sobre o açaí. É este o título da exposição do artista Santarena Luiz dos Anjos, que está aberta para visitação em Belém até quinta-feira, dia 30. O horário das visitas é de meio-dia até às cinco da tarde no Espaço Vadião da Universidade Federal do Pará. O visitante pode conferir uma série de pinturas que apresentam aspectos rurais e urbanos da cultura do açaí. No dia 25 de maio, se comemorou 50 anos da criação da União Africana. Em Belém, no Centro de Memória da Amazônia, acontece a Semana da África 2013, uma programação que propõe reflexões sobre a realidade do continente. Pesquisadores, estudantes e curiosos se propõem a explicar e entender, a partir de recursos historiográficos, a cultura e a relação dos povos da África com outras realidades. Uma mostra de seis filmes do cinema africano foi organizada pelo professor Frank Ribardi, da Universidade Federal do Ceará. A proposta tem, fundamentalmente, como objetivo de provocar, eu diria, através de leitura, interpretação de imagens, de filmes, da linguagem sistematográfica, na sua diversidade africana também, permitir, então, e provocar esse público a adentrar justamente no continente africano, de poder se levar a pensar esse continente e, a partir disso, de uma diversidade, então, e, a partir disso, começar a falar da África, começar a pensar as apropriações. Após cada exibição, o professor mobiliza um debate sobre as questões apresentadas nos filmes. O processo de formação social brasileira não pode ser compreendido fora dessa relação com a África, mas, o que me parece hoje, alguma coisa que complementa a necessidade de criar uma consciência do que foi exatamente esse processo de formação e, sobretudo, criar vínculos, relações que permitem, e além dos estereotipos que existem em torno da África, compreender a África na sua diversidade atual e, através disso, também, começar a poder se compreender melhor o Brasil também nessa relação. A semana conta ainda com outras atividades. As palestras contribuem com informações da história e da contemporaneidade. A programação começou com a história de Albina, uma angolana que entrou no Brasil como africana livre, mas acabou sendo vítima de escravidão no Pará na segunda metade do século XIX, mesmo após a publicação da Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. Uma história de luta que percorreu o Judiciário de Belém e as páginas dos jornais da década de 1870. Uma memória da África no Brasil, oito cientista. O Centro de Memória da Amazônia é uma instituição da Universidade Federal do Pará e, desde 2007, guarda o acervo do Tribunal de Justiça do Estado, que seria incinerado. Nele estão processos judiciais da Justiça paraense do final do século XVIII. O Centro de Memória é um espaço onde a memória passa a ser o lugar da música, o lugar do riso, da alegria, o lugar das crianças. É um espaço onde a memória é um instrumento de cidadania. Então, fundamentalmente, a Universidade Federal do Pará, através do Centro de Memória, tem o esforço de mostrar que trabalhar com história, trabalhar com o passado, é trabalhar com o presente. E a Semana da África segue até amanhã com a palestra Hierarquias da Cor nas Sociedades Engedradas por Adolescentes no Ambiente Escolar, da professora Vilma Bahia Coelho. Mais informações no site www.fpa.br.cma. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri